Vamos ver mais um curtinho aqui ó, quem me cobriu? Oi Ana, me chamo fulana e esse relato não tem nomes, aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava dormindo com a minha mãe na casa da minha avó e segundo a minha família o meu avô que já é falecido há 10 anos ainda anda pela casa da minha avó, nessa noite eu estava dormindo com a minha mãe dentro de uma rede e a minha mãe já estava dormindo até roncando, Ana eu acordei com uma pessoa colocando lençol sobre o meu rosto, olhei para o lado e vi a minha mãe roncando, aí eu senti a pessoa ir para trás da rede, eu chamei tanto a minha mãe e ela acordou, olhamos tudo e ninguém estava lá na casa, só eu, a minha avó no seu quarto e a minha mãe, no dia seguinte falei para minha avó e ela disse que era o meu avô, esse foi o meu relato, mandei pelo e-mail, tá, tá, obrigada, e tal, vou continuar por lá, é e aí e aí e aí